O que é que vai fazer? Oh, God, I would hate that way. Oh, God, I would love you. 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 Oh, God. Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.